Um tribunal hondurenho declarou sete homens culpados pelo assassinato da emblemática ambientalista Berta Cáceres. A resolução estabelece que seja definido em 10 de janeiro o tempo que cada um dos condenados vai passar na cadeia. Foi provado que havia uma estrutura. Eles se reuniram, pensaram na estratégia para encontrar, perseguir e assassinar minha irmã em casa. O documento detalha que Sérgio Rodrigues, gerente ambiental da Desarrolhos Energéticos S.A., coordenou com o major do exército Mariano Dias e outro executivo a contratação de quatro assassinos que mataram a ativista. Cáceres tinha medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos devido a recorrentes ameaças por parte de funcionários da DESA. Ela mobilizava indígenas contra a construção de uma hidrelétrica no rio Guarcalque, que fica em um território dos nativos.